Então, com a pressão, inclusive, internacional para que houvesse eleições e tudo, eles viabilizaram uma eleição, mas para se não distanciar do poder, eles criaram um partido chamado Arena. Então, tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, dependendo, obviamente, do tamanho da cidade. Era uma forma de se manter, né? Então, foi assim que eles se manteram. Em 1976, o papai foi candidato pela oposição, pelo MDB na época, contra os outros candidatos fortes, foram o Elmo Moreno, que era o Arena 1, e o Erasmo Alencar, que era Arena 2. Então, o papai venceu a eleição com 8.130 e poucos votos. O Elmo Moreno ficou em segundo lugar, com 7.000 e poucos votos. E o Erasmo Alencar ficou em terceiro lugar, com pouco mais de 6.000 votos. A eleição até apertada, né? Foi apertada. Aí, o que é que eles fizeram? Eles pegaram os votos do terceiro colocado, no caso do Erasmo. Ah, cara, eu vi essa história mesmo. E descarregaram em cima do Elmo Moreno. Para dar a vitória a ele. Para dar a vitória a ele. Aí, foi assim que, realmente, o Elmo foi prefeito, em 1976. Então, o papai saiu vitorioso, mas não teve a oportunidade de administrar a Iguatu. Está tranquilo para dar a vitória. Obrigado.